As pessoas tão criando uma cara do que é atenta pra um e a gente tem que começar a representar isso Porque, tipo, a gente não mostra nada, a gente não faz nada, não cria conteúdo pra parada, tá ligado? Então, velho, a gente tinha que focar nisso, tá entendendo? A gente tinha que fazer isso, velho Pra alcançar meu sonho eu tive que vir no passinho Hoje eu bolo troncas antes, mas fechava um fim Põe lama no copo, mano Tem lama no copo, mano Tem vários fininhos Agradeço a geral que sempre esteve lá e que correu por mim Agradeço a vocês que me complicaram, acabou me motivando no fim Agora eu faço o som mais complicado, parecer final de piada ruim O meu corre é insano Meu corre é insano, tipo 500 gramas no bolso Paga a banca que nós toca de novo Em toca de novo Pra cumprimentar o PM eu passo a mão no ovo Transferência de tijolo pro meu bolso Tô 200 papelado no palco Gata linda sempre assoprando o taco Vendo a 30 controlando o portal Eu vou viver pra ver a 30 dominar o mundo Eu sempre soube desde o começo Eu sempre soube desde o começo Eu sempre soube desde o começo Tijolão na minha mão Noca nas calças, sem gente falsa Fumaça no meu pulmão Esse ano eu me prometi Que a 30 ia tá no comando Roubei o pódio do Nordeste Agora eu quero MC do ano Pra sempre a 30 tá de alto Teu copo virado de linha E geral comigo assim Põe lama no copo, mano Me encontre dando olhação na praia Fumando um uruguaia Queimando um hatch do voo Me aprerrogativo é to alto E fazer um som Esperar o dinheiro e dividir com os irmãos Valeu, sério Valeu pra eu ficar louca com o reto Primeiro show na vida, tava nem bolsão E a galera foi me perceptiva, sério Satisfação, satisfação, sério E aí 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 E aí